Retornando nessa conversa com o prefeito aqui de Campo Bom, Fazalcaram, a gente quer abordar agora um tema de extrema importância e um tema que sempre foi preocupação da sua administração desde 2009, quando assumiu a cidade, que é a segurança. Somando-se esses anos, mais de 3 milhões e 300 mil foram aplicados em segurança. Nós iniciamos o ano presenteando a Brigada Militar com uma nova viatura, corpo de bombeiros com uma nova ambulância, enfim, sempre foi uma preocupação da sua administração desde que assumiu lá em 2009 a segurança. Esse, infelizmente, é uma das pautas que hoje os prefeitos sempre reclamam porque segurança pública por constituição é obrigação do Estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente sabe que as condições financeiras do Estado nos últimos anos, isso não é do atual governo, do governo anterior, eu sempre coloco dessa forma para não ter a conotação política partidária, é um Estado que vem há mais de 30 anos se arrastando por más gestões. A gente sempre coloca assim, independente de questões políticas partidárias. Isso acabou refletindo diretamente na questão educação, na questão segurança, na questão falta de investimento, na questão do endividamento do Estado e tantas outras coisas. Mas não adianta a gente ficar reclamando porque a gente mora nos municípios. O nosso foco são os nossos municípios. E se a gente não buscar alternativas em conjunto com a comunidade, nós nunca teremos uma segurança de melhor qualidade. Então, hoje, a Brigada Militar e a Polícia Civil de Campo Bom, elas estão equipadas. O que falta hoje para a Brigada Militar e para a Polícia Civil e uma melhor qualidade na área de segurança pública em Campo Bom é efetivo. E efetivo é a obrigação do Estado do Rio do Sul de fazer concurso público, de remunerar melhor esses soldados, os agentes, mas ter um número maior de soldados. Para se ter uma ideia, quando eu vim morar em Campo Bom, nós tínhamos uma população, isso foi fazer 24 anos, nós tínhamos uma população de 44 mil habitantes, 45 mil, para um efetivo de 84 soldados. na Brigada Militar. Hoje, somos 63 mil e 600, segundo o IBGE, para um efetivo não mais do que 42 soldados. Sendo que parte desses ainda são retirados para operações no litoral, Operação Golfinho, entre outras ações. Quer dizer, há mais de 4 anos, 5 anos, não se recompõe o efetivo, porque os soldados se aposentam, vão embora, pedem transferência, entre outros, e não há reposição. É inadmissível, isso não acontece só em Campo Bom, acontece em Novo Hamburgo, Sapiranga e em todos os municípios da nossa região. Nós não temos efetivo. Então, por mais que sem vista, o município de Campo Bom, nos últimos anos, colocou recursos na compra do quartel da Brigada Militar, que é público, hoje o prédio, nós não tínhamos obrigação de fazer, ou fizemos, para não perdermos o nosso batalhão aqui, que acabaria ficando, como referência, a cidade de Sapiranga, centralizaria lá, corrimos esse risco na época, porque o governo disse que não tinha recurso para comprar o prédio, que foi cedido por empresários de Campo Bom por mais de 20 anos, e o Estado usava sem pagar um centavo de aluguel. Então, adquirimos esse prédio, adquirimos viatura ao longo desses anos todos, fomos parceiros com o Conceplico, que é o Conselho de Segurança do município, através de repasses de funcionários para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, entre tantas outras coisas, bombeiros, da mesma forma, mas a contrapartida do Estado nunca existiu. E eu tenho dúvida se vai existir ao longo dos próximos meses também, porque o governo que aí entrou, que está aí, o novo governo, tem um posicionamento de contenção de recursos, de redução, agora você não pode fazer redução e contenções na área de segurança pública, na área de educação e na área da saúde. E eu sempre coloco que quem assume sabe dos riscos do caixa que está estourado, da falta de recursos. Ninguém obrigou ninguém a assumir. É o primeiro passo, serve para prefeito, serve para governador, serve para presidente. Agora, a população não pode ser penalizada por mais seis meses, no mínimo de contenções, que não teremos nomeação de soldados, de agentes da Polícia Civil. Depois disso, ainda teremos um curso de preparação, se houver a efetividade desses, após seis meses. Teremos um período de treinamento ainda. Isso significa que a gente vai ter reposição de soldados, quem sabe daqui a um ano, um ano e meio, se houver. E até lá, quantos se aposentaram, quantos se transferiram, ou quantos abandonaram a carreira. Então, cada vez mais as cidades estão à deriva na área da segurança. Bom, outro assunto que a gente não pode deixar de comentar é a questão da educação. Campo Bom vem se destacando nessa área, e isso comprova que a educação valoriza cada vez mais e é qualificada cada vez mais devido à gestão municipal, que é realizada aqui na cidade. Há quatro anos seguidos, participam aí de um concurso a nível internacional, onde agora vai uma escola pública aqui da cidade participar em Washington. E assim vem, decorrendo vários anos, já se destacando. Os destaques dessa área aí da educação, eu queria que o senhor colocasse para nós. É um processo que vem há muitos anos, não é deste governo, porque quando se começou uma reestruturação da rede toda no município, há alguns anos atrás, foi com essa intenção de termos uma rede mais qualificada. Hoje o município de Campo Bom possui, tanto na rede infantil como no fundamental, 43 prédios públicos que atendem crianças e jovens desde o zero. E eu coloco assim que é um investimento constante em qualidade, investimento em infraestrutura. Dessas 43 escolas, 40 delas já passaram por um processo de reforma ao longo desses últimos anos, de ampliações, de qualificação de espaço público, de investimentos em preparação de uma mão de obra mais qualificada. E eu sempre digo que a questão do prêmio é uma consequência do trabalho. Não se deve ter o foco no reconhecimento através de premiações nacionais, internacionais ou locais que sejam. O foco deve ser a qualidade no ensino. O prêmio é uma consequência. É um reconhecimento pelo trabalho de toda a secretaria, as pessoas envolvidas diretamente nesse trabalho, e da valorização do aluno, que é o mais importante. Não adianta a escola ou o professor ser reconhecido através de prêmios, se o aluno entra na escola e acaba saindo, abandonando a escola por falta de qualidade, por falta de conteúdo, por falta de formação. Aí a escola não serviu para nada, só para o reconhecimento. E não é isso que a gente quer. A gente quer um aluno qualificado, que ele possa ir para o mercado de trabalho com o mínimo possível de conhecimento. A gente quer ir para o mercado de trabalho com o mundo. A gente quer ir para o lugar de trabalho com o mundo.